Oi, olá, olá! Gente, voltei naquela banca no Carindé, a banca número 690, que tem conjuntos G1, G2 e G3. Faz envios a partir de quatro peças, apenas quatro peças, entregue em ônibus, faz correio. Instagram e telefone também vai estar na descrição do vídeo, além do cartão. E eu vou mostrar a localização para vocês, antes de mostrar as cores e as variações que ela tem, tá bom? Olha, aqui é Valtier Popular, ali é o New Bancas, tá? Aqui esquina Shopping Porto e nós estamos no Shopping Carindé, tá? Essa daqui é a Alexandrino Pedroso, né moço? Alexandrino Pedroso, essa? Essa aqui é a Alexandrino Pedroso, então fica na calçada da Alexandrino Pedroso, é o penúltimo corredor, tá? Do Carindé aqui, pela calçada, ali já é a Avenida Valtier. Agora chega de conversa e vamos mostrar. Olha, casacos com a calça, com zíper, bolso na calça, é crepe. Tem várias cores, gente, muito confortável. O G1, verso número, acho que 52, é bem grande mesmo, tá? Esse daqui já é um tipo um viscola lycra, bem gostoso. O que é isso aqui? É calça e blusa? É, calça e blusa, também no G1, G2 e G3. E vai ter vários modelinhos de aplique. E agora ela também está com um conjuntinho de shorts e blusinha, que da outra vez não tinha. Olha que bonitinho. O shortinho com bolso amarradinho. Olá, tudo bem? Agora vamos abrir alguns aí, pra gente ver os modelinhos, as cores. Ah, qualquer um. Ó, vamos começar mostrando os que tem aplique. Esse que tamanho é? G1. Olha, G1, olha que graça esse aplique, gente. Eu vou colocar a minha foto do lado também, pra vocês verem em mim como que ficou uma gracinha. E a calça, ela tem uma tirinha. Olha. Super confortável. Vamos mostrar mais. Agora, vamos mostrar as estampas? Agora, gente, eu não vou tirar do saquinho, eu só vou mostrar as estampas, assim. Porque tem muitas estampas desse conjunto, olha. Todos com aplicação de strass. Z2. Isso aqui é assim, né? É uma bolsa. Sandalinha. Tem mais algum? Ah, deve ter, mas tem muitos, né? Aí você manda as fotos. Ela manda as fotos, tá bom? E vocês escolhem aí as estampas que vocês querem. Tamanho G1, G2 e G3. Agora esse daí é do shortinho? Agora vamos abrir um de shortinho. A blusinha, olha, no G1 a blusinha, a malha crepe, manguinha e o shortinho. Ah, começa do G1. Ah, começa do GG? Tem o GG, G1, G2, G3? Então, gente, esse tem um tamanho menor também. Bolso. Com shorts. Agora as cores. O rosê. O vinho. A gente acabou não falando os preços, mas eu vou falar os preços já já, tá, gente? Esse aqui é quanto? Esse é 45. 45 esse. Se vier na banca, pode comprar um só? Pode. Pode, gente. Esse 45. 45. E este? 60. 60. Agora vamos mostrar as cores desse, né? Eu fiz a maior bagunça aqui. Olha aqui. O vinho. Esse aqui que eu vou mostrar a foto que eu fiz look. Olha. Graça. Ai, o verde. Que lindo. Tá? E mais alguns aí vocês peçam as fotos. Tá abrindo. Da 5 às 11. Da 5 às 11 vocês encontram ela aqui, tá bom? Então, uma roupinha super legal que você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer uma caminhada, treinar. Agora eu tô com essa pegada de treinar, né? Por causa do meu outro canal de exercícios físicos. Se inscrevam lá. Vou deixar na descrição do vídeo o link. Mas dá pra fazer isso. Ou passear, viajar, ficar em casa, fazer o que você quiser nesse friozinho, tá bom? Beijos. Até o próximo.